Fala galera linda do meu coração! Agora vai rolar minha intro Essa intro não acaba, não demorou a intro né galera, mas eu voltei Meu nome é Carol Bresolim, desse insta aqui Então já deixa um like, um comentário Nossa como meu namorado é lindo e cheiroso Então galera, vou falar aqui o vídeo pra vocês É o vídeo seguinte, hoje o meu namorado vai fazer o que? Narrar minha maquiagem Ele tá narrando errado, ele tá narrando errado Tô confusa, tô confuso, eita tô fazendo sinais com a mão igual uma gangsta É nóis galera, então eu vou começar aqui Ai minha pele tá tão linda, nossa tô sorrindo, tô feliz É óbvio que eu vou começar logo essa maquiagem aqui né Comar meu cabelo, tudo mais E é isso galera, vamos aí, tamo junto Primeiro meninas, esse produtinho aqui ó, foca que é pomada Chama hipoglose pra você passar na bundinha quando estiver assada Tá bom? Hipoglose Passa na mão, esfrega Passa no rosto Movimentos circulares Põe pra trás, que é pra evitar as rugas Passa no rosto inteirinho Tá bom meninas? Isso, esfrega bem Passa hipoglose na cara Gente, isso aqui é um triângulo, entendeu? E aqui eu tô passando a mão no rosto né Pro rosto ficar bem lisinho Ha 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 Vamos pro segundo produtinho Que é uma base, não é? É, base de 24 horas Então passa no pincel e passa na cara também Esfrega, passa o rebocão Né? Isso aqui eu aprendi com meu pai quando eu trabalhava nas obras dele lá Ó, quando eu morava no sul Que eu era servente de pedreiro Eu aprendi a passar assim esse maquiagem zona Então passa na testa pra diminuir um pouco A testona grande Nossa, vamos passando aqui ó Isso, vamos passando Passando o bigolão no pescoço eu gosto Como eu gosto de passar no pescoço Tem uma coisa que eu gosto de passar é maquiagem no pescoço É, tá mais ou menos né? Então é isso Pega a esponjinha né? E passa na cara Bate mesmo Mas bate com força Não pode ser fraco Tem que machucar o rosto tá? Enquanto o rosto não sangrar Você não para de bater Bate Isso, faz em amor Eu gosto assim Agora você pega esse Esse batom Marrom Não, né? Ixi Maria Pega o barro Né? Se tiver sem dinheiro pra comprar o produto Você faz o que? Barro Molha um pouco o barro Passa na cara E é isso Fica aparecendo Não sei o que que tá aparecendo Mas passa o barro na cara bastante mesmo E depois passa o barro no nariz, né? Não contente com o barro no rosto Passa o barro no nariz Passa no nariz também Tá bom? Caso assim Não achei barro Não achou barro Pega uma Nutella Pega um cocô de criança E passa na cara Aí vem cabuxinha Esfrega, esfrega Eita misericórdia Quanto barro Meu Deus do céu Eu não sei nem pra que que serve esse negócio aí Mas tá bom, né? Tutorial de maquiagem Vamos passar Tá pedindo pra passar Passa no nariz Isso Tô olhando aqui Né? Um afinô no nariz É pra isso É pra isso, barro Pega um negócio, né? Que é um pincel de olho E corretivo Tuberculose E aí passa o corretivo no olho Passa no nariz Né? É bom Muito importante, gente Sempre passar no nariz E a esponjinha de novo, né? Porque se tem uma coisa que gosta É dar esponja Aí passa na cara Esfrega Isso Vem passando Passa bastante Eita, tô cego Eita menina misericórdia Tá bom Tô bem Tô bem Voltamos pra maquiagem, né? Vem esfregando Esfregando Passa no narizinho Na testa Que eu gosto assim E ó lá O vizinho apareceu ali Tô rindo Já ri demais E vou fazer uma mandinga aqui Eu vou pegar E eu vou pegar o cal Pra quem não sabe o que é cal É coisa de pedreiro também Né? Gesso E vai fazer o que? Passa na... Eita misericórdia Tá toda suja Mas passa também, né? Já que é papai Eita Ó o posada na cara Depois ataca a rinite Não sei por quê Ó lá Ó Tô... Ó Eu falei da rinite Não falei? Que ia ficar passando pó pra caramba Agora vamos passar Passar mais coisa no nariz Né? Que é o que? Contorno É contorno? É contorno sim Pra deixar o nariz fininho Muito esbelto Tá mexendo o nariz no rato Olha pro rosto E passa a maquiagem É isso, ó No pescoço Agora vamos abrir aqui Tô fazendo tanta... Cabeça soltando um peidinho Fazendo força pra abrir Tá? Me borrei Me borrei Mas é isso É o meu blush Da maqui É... Hum... Subiu um cheirinho Meio estranho aqui, né? Depois desse peito Que eu dei Mas tudo bem Hum... 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 Isso foi eu rindo pra você É Agora, gente Que minha maquiagem já tá bonita Linda E esbelta Tan-tan-tan-tan-tan Hein? O que será que eu vou pegar? Tô pensando aqui Hum... O que será? Não sei Estou nervosa Estou pensativa Estou brava Nossa Olha aquele urso lá atrás Que lindo Acho que foi o meu namorado Perfeito Que me deu Como meu namorado é lindo Peguei o pincel Pincel não O lápis Tô errado Né? Porque Tô fazendo nada Vou pegar um lápis branco Vou enfiar no olho Né? Por que não? Quem nunca pegou um lápis branco? Que enfiou no olho Assim, de graça Fazendo nada Vou enfiar o lápis no olho Tá bom É Paz e amor Eu gosto de Tcha-tcha no tchaco Não sei Isso daí Eu não sei Ah, é rímel Passar aqui, né? Pra quê? Ficar com os cílios de pezinho Tudo numa boa Isso Passa bastante Cuidado pra não ficar cego Negócio desse Entra no olho Dá ruim E agora isso aí Eu já não entendo Legal Mas é bom, né? Você passa o lápis branco Depois você passa o rímel preto Pra quê? Eu não sei Né? Mas tudo bem Vamos passar bastante Cuidado com o olho Meninas Pra não ficar cega Isso Vai passando Vai passando Tá bom Passei bastante Peguei isso aqui verde Né? Que a galera costuma chamar de De rímel Dois rímel Por falta de um rímel Eu gosto de passar É dois Passa o rímel De novo Esfrega Lembrando Cuidado com o olho Vai passando Vai passando Passei Tô com o rímel Arrepiado Caso não tenha rímel Gel de cabelo Serve Pega gel de cabelo Põe num pente de cabelo E passa nos cílios Que tá tudo certo Tô piscando igual a penelope Charmosa agora Isso Agora sim É o grande finale Moleque Vou pegar o que? O lápis rosa Né? Já tem o lápis branco O lápis rosa aqui Tá faltando só dar uma apontada Aqui tá pouco Passa na boca É isso Depois já vou pintar um quadro Né? Porque eu tenho o lápis branco Tenho o lápis preto Tenho o rosa Passa esse lápis tom Lápis tom, é Que é um lápis de batom Quando a pessoa tá sem batom Pega o lápis de cor Dá uma babada no lápis de cor Passa na boca Que tá tudo certo Aí depois você pega O réveillon É réveillon? Réveillon eu não sei Pra passar no ano novo E passa na boca Passa mais É batom de lápis Batom de pincel Moscou no batom Eu tô passando Passa Cuidado pra não pegar no dente Ficar com o dente Um sujo de batom Que acontece, né? Tô linda? Tô maravilhosa? Tô Peguei mais um Pó Ó a Rinite atacando De novo, menina Misericórdia Eu falei A Rinite ataca Ó Ó, parece gato Quando o dente Fica com bola de pelo Na boca Passa mais pó Né? Nessa parte Que eu não sei o que é Do ladinho do olho E vai passando Taca pó Passa Pega um pincel Sujou aqui Sujou aqui? Sujou não Tava só de zoe Ih, sujou sim, menino Agora eu sujei mais ainda, né? Já tava ruim Aí depois ficou pior Sopra E sabana O abanada que eu dei Foi daquele peito Que eu dei naquela hora lá Que fideu E o cheiro tá até agora Pega um negocinho Com não sei o que Aí passa na onde? Sobrancelha Tá com a sobrancelha falhada? Nunca mais Pincel Com o negócio E passa na sobrancelha Tossi aqui Não apareceu que eu tossi Mas tossi, né? Então tá bom Então, galera Essa é a minha make, né? Linda Esbelta Perfeita E glamurosa, tá? É uma make básica Pra você ir num show Num churrasco Nossa, quem que é esse menino Que tá ali atrás? Caramba Como ele é bonito Ah, é o meu namorado Nossa, ele é lindo Caramba Que cheiro bom, amor Você passou muito perfume Como você é cheiroso assim mesmo? Não, amor Eu sou cheiroso assim mesmo, né? Tô passando maquiagem nela Tô passando maquiagem em você, amor Agora Nossa, amor Seu cheiro é maravilhoso Eu amo o seu cheiro Eu sei, amor Obrigado A gente é um casal feliz, né, amor? Sim, ainda mais por você ser perfeito Né, meu namorado lindo Caramba Como você é lindo Para de passar pincel em mim Nossa, amor Que suvaco fedido Eu sei É que faz três dias Que eu não tomo banho Vai embora Gente Esse é o vídeo E tamo juntão Né, galera? E muito, muito, muito Muito, muito Feliz Eu falei muito Várias e várias vezes Porque eu fiquei muito feliz mesmo E vocês São lindos Vou bem pertinho da câmera Para falar Porque vocês pediram muito Esse vídeo, tá bom? Então é isso, ó Deixa o like Se inscreve no canal Enquanto eu limpo a câmera Limpei Melhorou? Então tá bom Então é isso, galera Deixa o like Se inscreve no canal Comenta a hashtag Make Que eu vou dar um coraçãozinho Para todo mundo Tá bom? É nóis Tamo junto Beijo Se inscreve no canal Deixa o like E meu namorado É muito lindo E gostoso Tá? Tchau, tchau Tchau